Meu bem Meu bem Em toda minha vida Eu nunca fui passado para trás Porém se isso acontecer Não sei o que posso fazer Pois um homem traído sofre demais Meu bem Eu sei que você é honesta Mas isso serve de alerta Pra no futuro não acontecer Meu bem O nosso amor é tão bonito Mas o ciúme me deixa aflito Porque não quero jamais te perder Meu bem Meu bem Eu sei que você é honesta Mas isso serve de alerta Pra no futuro não acontecer Meu bem Meu bem O nosso amor é tão bonito Mas o ciúme me deixa aflito Porque não quero jamais te perder Porque não quero jamais te perder Ei 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 Ei